Durante essa madrugada, Caio Nogueira. A residência ficou completamente incendiada. Um dia depois, só sobraram os destroços e a fumaça. Tudo que tinha dentro também pegou fogo. Segundo os moradores do bairro Piratininga, o incêndio durou aproximadamente 20 minutos. Foi o tempo necessário para destruir toda a casa. A vizinha disse que na casa viviam várias pessoas. O incêndio chegou na casa dela, mas só as plantas foram atingidas. Contou que ficou assustada. Já estava deitada. Aí minha filha falou, mãe está pegando fogo. Aí eu levantei, já vim, liguei a mangueira, comecei a jogar água na minha parede. Para o fogo não vir. Mas foi coisa de 20 minutos por aí, já queimou tudo. E a sua casa, teve algum prejuízo? Não, queimou minhas plantas. Minhas plantas, sapecou tudo. No local ainda é possível ver que existem muitos lixos acumulados. Além de galhos secos. Por conta do incêndio, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve na casa para controlar o fogo. Felizmente, ninguém se feriu. Bom pessoal, que tristeza, viu? Lá no bairro Piratininga. Que tristeza.